De volta ao programa da comunidade, 12 horas e 33 minutos, liga pra gente que hoje ainda tem promoção, os telefones estão na tela, aí 3307 na verdade da promoção é o 3950 hein gente, 3307 3950 é o telefone pra você ligar e ganhar um almoço delicioso hoje lá na Peixaria do Almirante, hoje ou qualquer outro dia, quando você preferir, mas agora a gente vai falar de polícia, solta a sirene Ricardinho, a mulher foi presa em flagrante ao tentar entrar com uma pequena quantidade de drogas durante o horário de visitas na cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa aqui no centro de Manaus, Suelen Cristina de 20 anos transportava cocaína dentro de um frasco de desodorante do tipo Rolon, Agentes penitenciários analisaram o conteúdo e constataram a presença de entorpecentes no frasco, Suelen foi presa em flagrante e encaminhada ao distrito integrado de polícia, a central de flagrante da área. Agora a pessoa sabe que na penitenciária, como é que vai entrar com droga né, ainda leva dentro do desodorante ali pra atender o pedido possivelmente do marido né, normalmente a esposa e aí não quer contrariar, o que que fez? Acabou com a vida dela, tá presa agora né, podia ter evitado isso, podia ter evitado que esse tipo de coisa entrasse na penitenciária, sabe que não tá certo, mas não quer dizer não, porque ele fala pra ela, não, da próxima vez tu traz, ainda diz como trazer, e aí ela cai. A casa caiu pra ti, caiu pra ela, caiu pra ela Ricardinho, caiu pra ela, mas a culpa é dela, a culpa é dela, porque se ela não quisesse fazer isso, se ela não tivesse colocado droga dentro do desodorante ou aonde quer que seja, sabe que tem revista na penitenciária, sabe que não pode entrar esse tipo de coisa, por que que vai fazer? Agora tá lá, presa, acabou com a vida dela, acabou com a vida da família dela, e agora? Né? Complicado, isso sirva de lição aí, pras outras mulheres de presos, pra outros parentes de presos que vão visitar a penitenciária. A gente tem mais notícia de polícia hoje, quatro homens, em uma atitude suspeita, foram presos após uma perseguição com a polícia, no início da noite de ontem, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona oeste da capital. O carro em que os suspeitos estavam, capotou depois de bater no meio fio. A polícia identificou que o veículo era roubado, e nele foi encontrado uma TV LCD e dois revólveres, provavelmente fruto de roubos. Os suspeitos foram encaminhados ao sexto dia. Olha, a gente já fez muita matéria, assim, de pessoas. Normalmente são fugitivos, pessoas que já têm passagem pela polícia. O que que eles fazem? Qual é o esquema? Eles roubam um carro aqui, praticam vários furtos na cidade, com pessoas de bem, roubam as coisas das pessoas, entram nas casas, violentam as pessoas, aí roubaram a TV de LCD, roubaram revólveres, entendeu? E aí depois abandonam esses veículos em algum lugar, entendeu? Dividem o dinheiro aí do roubo, né? Vende aí a TV, vende aí o que roubou, né? E divide aí entre a quadrilha, que normalmente eles não agem sozinhos, não. Depois do que acontece, vira uma bola de neve, roubam outro carro pra praticar novos assaltos. E isso não acaba nunca, até que a polícia prendam esses infratores, né? Até que a polícia bote na cadeia de novo, porque normalmente tem passagens pela polícia, e a gente vê muita mulher envolvida também com eles. A exemplo do caso que aconteceu agora, a mulher levando droga pra cadeia, né? E vira uma bola de neve, foi o que aconteceu aí, num caso recente que a gente mostrou do promotor. Roubaram o carro, o promotor aposentado chegou na porta da casa deles, ladrões atiraram pra assaltar. Precisava matar? Mas eles não têm dó nem piedade não, meu povo. Se você reagir, eles matam mesmo. Eles não têm amor à vida não, viu? Então não reaja a nenhum tipo de assalto, mas a polícia tá alerta aí nas ruas de Manaus pra inibir esse tipo de crime. Agora a gente tem o que, diretor? Vamos falar de carnaval? Ah, que coisa boa, né? Depois de tanta polícia, tanta coisa ruim. Rodrigo Renovato tá fantasiado? Olha os nossos telespectadores trazendo as fotos pra gente aí todo. Olha aí o Rodrigo Renovato na folia, meu filho. Não tá fraco, não. Que legal. Muita gente foi ontem lá na banda do Galo, o pessoal tava fantasiado. Tinha umas fantasias inusitadas, viu, diretor? Eu vi até gente fantasiado de vaso sanitário lá. Juro por Deus. Falei pros meus cinegrafistas e eu não acredito que esse rapaz tá fantasiado de vaso sanitário. E a gente vai falar agora de mais carnaval. Milhares de pessoas foram brincar o carnaval lá no bairro de Educandos. Foi o último dia de folia e olha, o pessoal invadiu as ruas lá do Educandos. É o que a gente mostra na tela do agora. O velho carnaval de rua em um dos bairros mais transformais daquela terra. A brincadeira reuniu mais de 50 mil pessoas na Orla do Amarelinho. Ao som de marchinha, os poliões se divertiram. É diferente em Manaus, um dos melhores carnavais de rua da nossa cidade. Não podemos perder. Todo ano nós estamos aqui, deu pra minha turma. Brincando, curtiram o carnaval do Educandos. As fantasias de super-heróis dominaram o carnaval aqui no Educandos. E olha que essa dupla não podia faltar. Rivais no último filme. Aqui eles são amigos e caem no samba. É pra se ver como a gente faz um treinamento pras crianças. E o carnaval fica emotivo pra gente fazer cada tipo de festa. A gente mostra o nosso trabalho e também a atividade pras crianças. É sempre bom, né? O carnaval do Educandos é uma tradição, todo ano. Primeira vez que eu tô vindo fantasiado, já tinha vindo algumas vezes, mas hoje foi bem diferente. Foi bem legal. Toda essa diversão já acontece há 36 anos. E se depender dos moradores, muitos carnavais ainda vêm pela frente. Desde 1982, quando meu pai junto com os amigos criaram essa festa, eu participo e acompanho toda a luta que eles têm pra conseguir realizar esse evento. Nesse último dia do carnaval 2017 aqui em Manaus, nós viemos no bairro do Educandos. A festa já existe há 36 anos. E um dos fundadores é Erasmo Amazonas. Ele que, com a ideia de grupo de amigos, resolveu fazer esse carnaval. Erasmo, 36 anos de carnaval aqui no Educandos. Nessa crise não foi fácil realizar esse ano, né? Nunca foi. Nunca foi exatamente por causa da dimensão da festa. Talvez seja um dos únicos eventos em Manaus que acontece em quatro noites consecutivas. Fazendo com que todas as despesas se multipliquem por quatro. E aí você imagina, se colocar uma banda na rua pequena, de duração de uma noite, já é difícil? Imagina um evento desse porte, com essa estrutura, em quatro noites. Então, certo. E ano que vem o carnaval vai se tornar patrimônio cultural. Como é pra você que é um dos fundadores desse carnaval do Educandos? Essa é a grande notícia que a gente vai dar pra essa comunidade. Com certeza que depois do tombamento desse evento, e principalmente, principalmente, depois de ele se transformar em patrimônio imaterial, as coisas serão facilitadas. Tá certo, então. Esse é o carnaval do Educandos. Ao bairro de Educandos, nosso repórter da Terra das Cachoeiras, Jackson Salvaté, que tá aqui com a gente hoje. Não satisfeito de brincar, só lá em presente de Sigueiredo, veio pular o carnaval aqui em Manaus também. Muito obrigada. O importante é pular o carnaval com muita responsabilidade. E agora, tem agora premiado. Será que eu vou dar pra alguém esse almoço lá na Peixaria do Almirante, hein, diretor? Será? Será que alguém vai ganhar? Vamos chamar agora o agora premiado. E já tem telespectador com a gente, é claro. Como é que você não vai ligar pra ganhar esse almoço maravilhoso? Olha o suspense. O Ricardinho faz um suspense, né? Então, a gente vai pro bairro do Alvorada, lá pertinho da minha casa, na zona centro-oeste de Manaus. Quem é que tá com a gente, diretor? Lucas? Lucas do Alvorada, você não diga alô, hein? Não diga alô. Alô, Lucas? Galô? Aê! Uhul! Agora sim a gente vai dar aí o almoço pra duas pessoas. Lucas, quem é que você vai levar aí pra esse almoço? Tá na linha ainda? Minha irmã! Ah, é? Pra levar sua irmã? Já vai hoje comer esse peixe gostoso lá na Peixaria do Almirante? Amanhã? Tá certo, então. O Lucas do Alvorada, então, ganhou aí o almoço pra duas pessoas na Peixaria do Almirante. Amanhã tem mais promoção. Você vai ligar pra gente, é claro, pra participar, pra ganhar prêmios aqui no programa da comunidade. Tem tempo ainda, diretor? Não, não tem. Então, a gente encerra agradecendo aí as imagens do carnaval. A gente encerra aí da melhor maneira possível. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã tem Márcia Lasmar de volta. E a gente encerra com folia nessa quarta-feira de cinzas. Obrigada, até a próxima! Até a próxima!